Chega de ônibus lotado, passagem cara todo dia? Nunca mais! Viva com mais autonomia na sua rotina! Escolha a moto e companhia! Nossa parte do movimento! Quero minha Honda! E conquiste estas condições exclusivas! E 125 S 2015, entrada mais 50 vezes de 230 reais! CP300R STD 2015, entrada mais 48 vezes de 349 reais! Moto e companhia, mais vantagens para quem sai de Honda!